Tudo bom, pessoal? Gravar esse vídeo super rápido aqui em caráter de urgência porque hoje eu recebi muitas e muitas e muitas e muitas mensagens me perguntando sobre essa matéria que saiu, o título dessa matéria extremamente chamando muita atenção no portal Antagonista. Eu vou guardar pra mim a minha opinião sobre o Antagonista. Eu não posso dizer que eu concordo com a forma com que eles publicam algumas notícias porque, obviamente, essas notícias têm interesse de chamar atenção e elas nem sempre condizem com o que realmente é o que está acontecendo. Então, às vezes, até não tem nada a ver com o próprio portal, às vezes o próprio jornalista não soube explicar direitinho o que estava acontecendo. Então, eu vou explicar pra vocês o que realmente aconteceu. A notícia de hoje foi O governo dos Estados Unidos anunciou que vai voltar a permitir o ingresso de estudantes brasileiros sem a necessidade de quarentena de 14 dias em um terceiro país. E aí ele coloca aqui Estudantes que viajam do Brasil para iniciar seus estudos no outono dos Estados Unidos Alguns acadêmicos, jornalistas e indivíduos que buscam fornecer suporte crítico à infraestrutura em seus países afetados por uma restrição geográfica da Covid-19 podem se qualificar para uma exceção de interesse nacional. É, NIE, né? Então, esse foi o texto que foi enviado que não quer dizer absolutamente nada de que estão liberados os vistos. Primeiro, porque ele coloca aí para o outono deste ano. Nós estamos agora na primavera, o verão vai vir agora no meio do ano, o outono quer dizer depois de agosto, setembro ali. Então, ele está se referindo a essa questão. Segundo, ele está se referindo aos vistos que se aplicarem na exceção de interesse nacional. Ele não está dizendo que são todos os vistos estudantes, que é como está escrito no texto aqui de cima. Então, quer dizer, a chamada do artigo, ela está fazendo um direcionamento de como se isso aí realmente fosse para todo mundo. E não é para todo mundo, tá? Então, eles estão dizendo que vão abrir para alguns tipos de estudantes, pesquisadores, jornalistas que se enquadrarem dentro daquelas categorias de interesse nacional. Então, não são todos. Não são todos os estudantes. Um estudante de inglês talvez não faça parte dessa categoria. Então, vai aí do bom senso de vocês interpretarem direitinho o que está escrito ali, interpretarem direitinho o que realmente eles quiseram dizer e interpretar direitinho o que efetivamente a embaixada dos Estados Unidos mandou nota para a imprensa, porque, obviamente, a imprensa tem perguntado o tempo inteiro quando vão abrir os consulados e quando vão poder entrar as pessoas. Então, eles resolveram dar aí de bom grado uma informação que já vinha transitando há muito tempo dentro de toda essa estrutura que se criou. É um bom sinal isso? Não, na verdade, isso não quer dizer absolutamente nada. O que é um bom sinal é que a gente começa a ver que alguns consulados já estão se movimentando e algumas coisas estão, algumas informações estão se direcionando aí para aquilo que a gente havia previsto lá atrás, já que eu vinha falando para vocês. Então, eu acredito que maio deve ser um mês aí muito bacana para que a gente tenha aí alguns direcionamentos. Existe a possibilidade de abrir a fronteira? Existe. Essa é uma possibilidade muito real. principalmente nessa questão de vistos de estudante, principalmente nessas questões de vistos de graduação que muita gente está querendo fazer, pós-graduação, especialização e uma série de outras coisas, também na questão do turismo. Muitas escolas estão reclamando, muitas empresas estão reclamando, a economia dos Estados Unidos já começou a se engrenar de novo, já está praticamente tudo aberto dentro dos Estados Unidos, as campanhas de vacinação estão a todo vapor. Existe aí a lição de casa que precisam fazer nesses outros países, onde eu incluo, inclusive, o Brasil. Então, eu acredito que num curto período de tempo aí a gente deve ter aí sim uma flexibilização das entradas desses países que têm essa restrição, principalmente com as pessoas que tiverem aí, o que estão se falando muito aqui na questão do passaporte vacina, né? Quer dizer, o ticketzinho de comprovação das duas doses da vacina, isso eu acredito que muito em breve vai abrir muitas portas. E eu acredito também que no mês que vem a gente deve ter uma notícia positiva aí com relação aos consulados, pelo menos numa abertura progressiva para alguns tipos de vistos, progressivamente, como eu falei para vocês. Primeiro alguns, depois outros, depois outros, e assim sucessivamente, até que as coisas se enquadrem ao ritmo normal. Graças a Deus, indica que vai acontecer. Mas essa notícia do antagonista não é bem assim como as pessoas interpretaram, infelizmente, mas acredito que logo, logo deve ter alguma notícia boa aí, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Essa semana tem vídeo bacana, nós vamos falar sobre Visto EB2, um monte de informação nova para vocês. Visto EB5 na semana que vem, um monte de informação para vocês, os vídeos já estão gravados, com certeza vocês vão gostar bastante. Quem tiver alguma dúvida com relação a isso, já vai deixando aqui que a gente vai respondendo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.